Pera aí, pera aí, pera aí com o da vida, uma nova feature do Corsa, olha. O Corsa toca gaita de folos. Queijinha rosa, olha, primeira mão. Esse é o maior. Ah, és o maior. És o maior. É o maior com muito tempo livre. O Corsa toca gaita. O Corsa toca gaita, muito bom. Olha, eu tenho tudo de fudido, eu tenho a gasolina para o tubo. Olha aí. Como é que é, meus putos do aço? Bem, vamos lá para mais um vídeo sobre o Corsa GS e o nosso achado carregado de pó. Pois bem, o Rosa já estive de volta do carro, eu já estive lá a dar umas ajudas visuais, que eu só ajudo visualmente, e o carro não pega mesmo. Uma das coisas detetadas já, que está mesmo, mesmo, mesmo avariada, é a bomba de gasolina. Está mesmo morta, não vai lá com carga direta, nada, já desmontamos, nada. Está mesmo morta, merida matada. Como tal, temos aqui já uma bomba de gasolina, que acabou de chegar agorinha mesmo da Autopartes Logística. Mandámos vir uma completa, com o corpo, com a bomba, aqui com o pré-filtrozinho, tudo completo, da Valeu. E também mandámos vir uma bateria. Bateria é essa, que também metemos a que está lá à carga, não recebe carga, e ainda por cima, acho que está tipo meio em curto-circuito, que assim que a gente liga o carregador, aquilo faz alguma patanisca e a bateria nem recebe carga, está mesmo morta. Como tal, também temos aqui uma bateriazinha da Autopartes Logística, e vamos montar as duas coisas. Bateria, bomba de gasolina. Se vocês querem saber os preços, eu posso já mostrar. Bomba de gasolina, referência 347215, 100,96€. Bateria, referência E55559-2, 42,32€, temos aqui um total de 176,55€ na bomba de gasolina e na bateria. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos ali à HR-Rage, chegar assim de fininho, o homem T-S passa, quando eu chego já a querer fazer coisas, mas vamos ver se ele consegue só montar a bomba, porque não é garantido que a gente ponha a bomba e a bateria e o carro pegue, não é? Podem ter mais problemas, vamos resolver estes, vamos ver se pega, vamos, vamos lá todos, bora lá ver se pega. Se não pegar, vamos continuar o diagnóstico e procurar mais peças. Bem, bora lá da HR! E bem, é, continuando o vídeo, olha quem está aqui, olha o David. Já me enganaram, já me enganaram. Vamos, cheguei aqui, o homem estava aqui a fazer coisas de eletricidade, bomba de gasolina é o quê? É eletricidade. Tem eletricidade? Tem. Tem fios? Tem fios? Está cá o homem. Tem fio? É que liga. E o Rosa já está ali a fazer o unboxing, é tipo, é a agonia agora. Estás a fazer o unboxing? O unboxing da bomba. Hã? E se vés a pegar a testa ou não? Ou não? Ou não. Já temos aqui o unboxing feito pelo, é certa? Não me enganei, não é referência. Deixa eu ir a ele tirar. É que eu e as referências normalmente é ao lado. David, isso sai bem? Estás a brincar, este é um Corsa. Hã? Isto é carro feito, isto é carro feito na Alemanha. Este está a tirar água do poço. Pé de cabra? Tem aí uma lica de quarto de bomba. Bem, vamos fazer aqui o ensaio e ver se a bomba que eu mandei vir... Olha, o Daniel, o David. O que? Olha. Estava a falar comigo. O que é? Não traz os fios tão fodidos. Não, não faz nada. Pronto. Vamos inventar fios novos. Bem, como eu estava a dizer, e este interrompeu-me, isto agora já a confiança é tanta, já se interrompe um youtuber. Como eu interrompo um mechanical, já se sentem direito, no direito de interromper um youtuber. Bem, como eu estava a dizer, bem, aqui vamos fazer o teste da bomba da Valeu. Mandamos ir da Autopartes e agora por falar em Autopartes vou-vos deixar uma curiosidade e vocês podem confirmar no site esta referência com esta bomba, este corpo, tudo igual no site da concorrência, para não estar a dizer o nome, senão pois podem me martelar, naquele site que vocês às vezes dizem, é pá, fui ao outro site e é má barato. Então façam assim, vejam a referência desta bomba e depois vão ver este site, que é só o dobro, má friends, é só o dobro, mas não contei a ninguém. Ouviste, David? Não contei a ninguém. Eu não digo nada. Pois. Às vezes é melhor ver bem os preços. Vai, agora, David, não te vou atrapalhar mais. Estás com fé? Sempre. Isto é um espetáculo, estás habituado aos carros que mantêm material de jeito. Agora mete-se aqui no automóvel a sério. Ainha, meu, uma nada. Estão aqui todos em cima de mim, é dos Fiat, é uns dos Volkswagen, não faz nada. Não, não, isto é bom, isto é bom, isto é bom. Bom sou eu, isto é um espetáculo. Eu não tinha, não tinha, sei lá, eu não tinha. Bem, não reclamem, a gente está a filmar como pode. Não reclamem. A gente está a filmar como sempre aqueles gais tipo de mata. Ei, guys, I'm here, look this elephant. Olha o francês a falar inglês. Ah, caralho. This is elephant. Temos que tirar para saber aqui. Agora, se puderes, agradeço. Mas é igualzinho, acho que não me enganeis. De aspecto, fixação e tudo, parece que é exatamente isto. Está certo, está certo. Olha, tu não lixes essa boia, isso tem que ficar a marcar bem. Isso não parece o Fiat. A gente, sabe como é que a gente faz? Para venderes o carro, metemos aqui um parafuso. Está sempre cheio. Meio. E também não, a gasolina está à cara. Mas meio, mas aqui um parafusinho, só leio de meio para cima. Espera aí, pera aí, pera aí, pera aí, com o da vida, uma nova feature do Corsa, olha. O Corsa toca a gaita de falsos. Que é jeito, Rosa? Olha, primeira mão. Esse é o maior. Ah, é só o maior. É só o maior. É só o maior. É só o maior com muito tempo livre. O Corsa toca a gaita. O Corsa toca a gaita, muito bom. Olha, olha, olha. Não digas as neiras que o YouTube corta, meu. Sim. O YouTube não está todo decidido. Está variado. Está, está. Está estagado. Toma. One out. Vamos ter esta aqui. Olha, não desperdices gotas, é? É, para isso que ela está. Para isso que ela está, meu. Não desperdices gotas, maluco. Estás melhor, ó filho. Essa gota deve ser do século passado. Eu nunca vi que aduí na corda roda. Pelo chernem. Cheira a jundap, meu. Cheira a casaleira, já. Cheira mesmo a casal. Olha que eu tenho lá uma. Uma Maxi. Olha, tem pobre. Tem pobre. Não sei o que é que caiu, mas caiu lá para baixo. Opa, o purão. Viste o que caiu. Vais-te ter que ir lá com a mãozinha. Tem filtro, cara. Este tudo está a fudir. Olha, se fosse essa era pior. O que foi aquilo lá embaixo? Só olha aqui, o velho lá do perão. Chegou mais um. Estão a dar uma conchinha aqui todos. Chegou mais um. Carro é de 5 lugares. Acabíamos cá os 4. Os 4 no dia que é meu lá. Agora quero ver se esse pudim entra aqui. Não, mas tem que ser o novo. Ah, que é este não. Isto não presta. É até porque aqui é bastante mole lá. É muito mais lá. Não, mete-se outra daqui. Acabes-se com o isqueiro. Era só para não substituir. Mas tens de tirar a tampa lá de Londres. Tira-se já. Ele está rasgado. Mas eu não sei onde é que ele vai dar. Pode ser sincero. Dá para esticá-lo mais para cima. Vamos para baixo. Arixe de areia. Toda-se. Então vamos para lá. Até aproveita-se e isola-se estes quebrões. Tivemos de trocar aqui isto. Tivemos não. Tivemos de trocar aqui este tubinho. Que isto não... O tubo que vem é para a porta. É muito estreito. É muito estreito. Tem que ser barato. Então já que isto é para o barro. É o barro. É o barro. Estavas-me aqui a mostrar. Isto é o pré-filtro que estava. O que estava sim. Este é o novo. Acho que os gais andaram com gasolina da balalúia. Da balalúia. Temos tubinho azul, meu. Tubinho azul. Aí, boia. Tranca no máximo. Eu vou-te atacar. Deve-se aparecer. Respetado. Olha aí. Já está no sítio. Quase. Quase. É boia no fim. Pois. Não te esqueças da boia, meu. Aqui o David, cientista. O que você acha que ele está a ver há um momento? É boia. Ele está ali cheio de... Ele está ali cheio de fio. E agora se ele está a fazer o que ele volta... Só a subir no fio. Bom, viste dois gajos a olhar e vou a fazer. Para essa câmara. Estamos ali fora. Para essa câmara. Tira-me a ver esta da gravação. Que nada do clico aqui com o buraco nem por caralho. É boia. Está a gravar, meu. Está a gravar. Se não andais com o buraco, isso é o problema. Pois elas vêm e já não querem nada comigo. É um problema teu, companheiro. Se não acertas que o buraco é a cidade, é um problema teu. O buraco é a grande. E da por cima é a grande, lá descreve. A grande, mas não é grande merda. Só para vocês verem como é que um gajo sofre aqui a filmar. Sentadinho na mala de um Corsa. E eu estou ali, quando se vê os vídeos é tudo mais rápido, não é? A filmar é que é mais difícil. Demora sempre mais um bocadinho. Demora sempre mais um bocadinho. Olha aí isto. Que nada, pois. David, já está no sítio? Já está no sítio. Boia também? Boia no sítio. Cacete. Dar a chave ou não? Ainda não. Ainda não. Se deres a chave agora, olha, falta ligar a ficha, falta ligar os tubos cá fora. Já faltam mais. Já faltam mais. Já faltam mais. Está montado, David? Falta ali uma abraçadeira só, mas já está montado. Para testar já dá. Vamos lá ver. Ali à frente. Temos já a bateria. Habemos bateria. Habemos bomba. Habemos dar a chave. A ver se pega. Boa sorte. Aí ele está lá dentro, desvita isso, faz patanisca. Nós plaza. Temos luzes? Temos. Ele só puxa a gasolina. Para dar o arranque? Não sei. Mas não tenho a certeza. Onde é que pegou este? Onde é que pegou? Onde é que pegou? Onde é que pegou? Onde é que pegou? Mas pegou, mas pegou, mas pegou à primeira. Olha lá. Está a trabalhar? Como é que pegou? E aí E aí tá a trabalhar bem pode não tá Nossa minha que eu favorito E aí canta bem Canta bem Tá a trabalhar muito bem Dito já Eu já vou seguir com ele o que é que eu tenho que ter que ir no deck Não tem a gota tem a reserva acesa Tá fixe meu Olha aqui o gajo Temos o corção a trabalhar Estavas a fazer o quê? Faz um bocadinho de fumo Faz um bocadinho de fumo Agora vamos ver Temos que ir a caça agora do fumo Portantes de ovos Segmentos Tem que saber Alguma coisa é Tem sempre surpresa As vezes não é Vamos ver vamos ver vamos ver Mas pronto para o tema de hoje Que era pôr o carro a trabalhar Está a trabalhar Agora vamos a caça dos restantes problemas Mas a trabalhar está A trabalhar está Bem pessoal Na descrição vou deixar aqui o link do Homem da Bomba Homem da Bomba Está com o link do Homem da HR Garage Já faz parte da casa Já interrompo o youtuber e tudo Fiquem bem Subscrevam partilhem Acompanhem aqui o Corsa Que vai estar a todo o vapor E pelos vistos faz vapor pelo menos te escape Pelo menos te escape Está a queimar bem Vamos ver o que é Vai subscrevam partilhem e um grande gas